Olá, tudo bem? Aqui eu tenho do meu lado o meu amigo Max. Olá, tudo bem? Hoje a gente começa uma aventura aqui pela Serra da Bocana em direção ao sul. Nós vamos pedalar cinco dias, sempre perto da crista da Serra do Mar, bordejando o Parque Estadual da Serra do Mar. Jornada número um, mais ou menos uns 38, 40 quilômetros, com 800 metros de altimetria acumulada, saindo de São José do Barreiro até a região ao norte da cidade de Cunha. Encantado, entusiasmado com essa balada com Renata Falzone e Luiz Gagliarg. E estamos aqui trabalhando o conhecimento de uma ciclorota ao longo da Mata Atlântica. Nós vamos sair aqui da pousada Recanto da Floresta e estamos indo em direção à fazenda Ares da Bocana. O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar uma câmera, que eu estou com a válvula vazando. A câmera está boa, o problema é a válvula presta aqui, que deve estar vazando. A válvula presta que não presta. É isso que eu ia falar, essa válvula não presta. Vamos lançar isso mesmo, vamos encher e a gente já vê. Eu troquei a câmera e agora já estamos montando o pneu de volta. Como é que você fez esse levantamento? A gente usou os aplicativos, fizemos um mapeamento, demoramos quase uma semana, tinha uma base. A gente usou o Google para ter uma noção e depois fomos buscando as conexões possíveis para enfim montar a trilha e poder passar para o Garmin. É uma experiência nova que a gente está com esse equipamento novo, nunca tinha usado esse modelo do Garmin. Eu espero que dê tudo certo. Acho que vai dar, a gente fez uns testes e parece que está tudo em onda. Vamos lá? A saída do primeiro dia sempre é um desafio. Acertar as bicicletas, colocar os alforjes, se acostumar com o peso. na bichinha e vamos que vamos. Ontem nós demos uma pedalada por aqui, com a bicicleta completamente leve, sem nenhuma bagagem. A sensação é outra. Depois de um dia inteiro de viagem em carro, nós nesse momento estamos na porta, na entrada do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Nosso destino está aqui, olha. Cachoeira de São Isidro. O caminho correto é pela direita. Uma pontezinha, uma pinguela de madeira, para que os caminhantes não tenham que botar o pé na água. Por aqui vão os carros. Música Gostei. Música De volta ao primeiro dia da expedição, a encrenca na largada é com a tecnologia. Os navegadores estão com problema com o GPS, da marca Garmin. E já não é a primeira vez que me relatam os mesmos tipos de problemas. Vamos que vamos. Quem tem boca vai a Roma. No caso, nós vamos chegar no destino. Música Música O Garmin finalmente rodou, entrou na rota. Ele encontrou a rota. Estamos muito felizes. Agora a pergunta que eu faço. Eu pedalo e viajo ao mundo sem GPS. A minha vida inteira. Então a reflexão é. E essa dependência tecnológica que é quase uma doença nossa aqui. É ridículo. Eu sou navegador. Eu sou habilitado a cruzar o continente navegando no mar. E eu estou preso nessa p***. Deste p*** que me tomou uma semana de programação e não encontrava a p*** da rota, meu. Mas nós temos backup, temos mapa impresso. Eu posso fazer isso aqui sem esse negócio. Enfim, estamos super seguros, estamos indo bem. E ele ajuda, claro. Quando funciona, isso é sensacional. Um conforto enorme. Ele não estava alocando. A gente estava na rota. A gente estava com o percurso alocado certo. Mas ele não se encontrava. Mas agora ele se encontrou. Todo mundo tem seus altos e baixos. Vamos lá. O mundo é maravilhoso. Primeiro dia dele. É novato ainda, né? Gente, vamos dar uma chance para o cara. Afinal, custou uma grana, viu? Empurramos um trechinho muito curto. Porque está pesado mesmo. Faltou força. Para o garotão lá faltou técnica, que força ele tinha. Para o outro lá, a mesma coisa. Pedalamos mais de uma hora. Percorremos apenas 7 quilômetros. Faltam 29. A subida está de matar. Agora, mesmo que o agente pedalar, vou empurrar. Porque dá um... Estoura o batimento cardíaco. Você passa mal. Depois de subir, subir, subir. E nas horas vagas subir mais um pouquinho. A gente chega aqui no platô que a gente vê. Lá no fundo, a Serra de Cunha, Campos de Cunha. E mais para lá, um outro lugar que nós vamos passar, que é a Pedra da Marcela. De lá do alto da Pedra da Marcela, a gente tem vista para todo o litoral do norte do estado de São Paulo, sul de Minas. Ai, 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 cansa de frear. Com esse visual, a gente termina o primeiro episódio da expedição pela Serra da Bocaina. Na próxima parte, tem muito sofrimento com as subidas, que tiraram o nosso couro. Em especial, o meu couro. Bora, hein, Carol Monstrão. Meu Deus. Meu Deus. Fique ligado aqui no Bike é Legal para acompanhar a viagem inteira. E aí, gostou? Curta e compartilhe. E não deixa de se inscrever no canal. E já sabe, né? Bora pedalar!